Fala aí meus queridos, tudo bem com você? Quem tá falando é o Patife, no vídeo de hoje a gente vai testar um jogo sim, vocês estão gostando, estão aí sempre fazendo perguntas, indicando jogos, inclusive fiquem à vontade sempre pra mim indicar jogos. E hoje a gente vai jogar Timberborn, é um jogo de gestão de vilarejo e trabalhos, mas ele lembra um pouquinho de Frostpunk, um jogo de estratégia onde a gente controla uma tribo de castores, eu acho que, inclusive eu lembro de um desenho que eu achei quando era maluco, que chamava Castores Pirados, era muito legal, era da Nickelodeon. Enfim, a gente vai jogar então o Timberborn, a gente pode escolher quem que vai ser os castores que a gente vai começar, se a gente vai jogar com os dentes de ferro ou se a gente vai jogar com os castores de demória, e eu vou jogar com os castores de demória, que foi o que eu já joguei, então eu já tenho mais ou menos uma noção de como que é, porque o jogo é meio difícil, e a gente vai jogar nas planícies, porque eu já tenho mais ou menos uma noção de como é que é, e o jogo é meio difícil, então assim, eu preciso de fato jogar e eu vou mostrar pra vocês o porquê que esse jogo é meio difícil, porque, ah, Pati, tem castorzinhos, não pode ser tão difícil, não, é. É, ele tem umas mecânicas complicadas, eu consegui matar a minha colônia de castores inteira, e vocês vão entender o porquê nesse vídeo, afinal de contas, como eu falei, ele é meio que um Frostpunk, ele tem algumas características de Frostpunk, que eu acho um jogo muito difícil, inclusive. E é um jogo sobre leitura de mecânicas, mas é uma parada que é meio que assim, a gente não, você não, é tipo, diferente de um Age of Empires, tá ligado, de um mitology e tal, a gente controla, né, os indivíduos, aqui não, aqui a gente meio que influencia no ambiente ao redor deles, e isso deixa a parada levemente difícil, ao meu ver. Tá, e Pati, a gente pode dar bastante zoom, olha, que bonito, e quando a gente clica nele, eles falam, olha. E aqui você tem todas, né, os stats deles, inclusive minha câmera tem que vir pra cá. Você tem os stats deles ali, então se ele tá com fome, cedo, se ele tá dormindo bem, se ele tem uma vida social, consequentemente o efeito disso, então fertilidade, o efeito da diversão, então tudo conforme você dá condições de vida pra eles, mesmo você sem controlar eles, você gera uma cidade melhor pra você viver, certo? A gente tem, obviamente, várias etapas pra passar aí, etapas por etapas, a primeira delas é a gente colocar um Lumberjacks, ah não, não preciso da flag, não, eu preciso, na verdade, do depósito de... Eu preciso de dois depósitos, na verdade, que a gente já vai mandar logo na lata, assim. Mesmo de tudo, esse aqui, isso aqui é importante, a gente vai mandar eles irem aqui. Isso aqui é uma bandeirinha de recolher pra eles pegarem, aqui tem a área que ele afeta, né, então eu vou colocar bem aqui no meio, ó, que é pra eles poderem... Tá, eu preciso, acho, pegar ali na... Aí, aqui, assim, aqui tá bom, então eles vão pegar todas essas frutinhas daqui, certo? Além disso, a gente também precisa já começar a planejar uma fazenda, porque eu vi que meus bichos morreram de fome, então eu vou já deixar a fazenda no esquema, porque eu não quero nunca mais ver meus castores morrendo de fome. Vou colocar ela pra esse lado aqui, mais ou menos. Além disso, eu preciso colocar um depósito... E eles vão fazer tudo isso sozinho, tá, mas, mano, mais... É, isso aqui, ó, storage, eu preciso de um storage de árvores, né, obviamente, por quê? Porque são castores, castores pegam madeira. Eu tô deixando, tô fazendo tudo pausado, porque, como eu falei, eu achei o jogo consideravelmente difícil. E ele precisa marcar os locais nos quais eles podem cortar, porque a gente manda no terreno, né, então a partir do momento que eu selecionar aqui, eles vão cortar, eles vão se ver autorizados a cortar as árvores dessa região aqui, porque é uma preocupação que a gente tem que ter no game também, com a situação das árvores, vocês vão entender por quê. Isso aqui é um riozinho, né, o jogo ama demo ainda, então tem bastante coisa pra melhorar. Mas, beleza, e agora eu vou deixar eles andar. Eu vou fazer um caminho pra eles, né, eles mesmos têm que construir esse caminho, o que é meio osso, mas eu vou fazer um basicão aqui só pra... Eles não precisam, né, eles se viram sem o caminho, mas o caminho amplia um pouco o alcance do vilarejo, entendeu? Então eu vou fazer um basicasso aqui pra eles. E é isso aí, a gente vai jogar na velocidade máxima. Agora eles vão construir, eu tenho um pouquinho de material aqui, um pouquinho de explosivos, e agora a gente vai começar a produção de troncos, certo? Eles vão pegando. A gente tem como fazer aquele manage de funções dentro dos lugares que eles trabalham, né? Mas como ainda não construiu nada, mas você pode meio que controlar o que eles vão fazer, né? Aqui tem umas missõezinhas. Ah, e aí já tá pedindo uma coisa importante, eu não posso esquecer realmente de fazer isso, que é fazer uma bomba de água. Então a gente tem que fazer uma bomba de água no rio, tá? É sério. Eu vou fazer ela mais ou menos aqui. E eu preciso colocar um reservatório de água, sim, um reservatóriozinho de água, pros castores terem água, como a gente mesmo tá falando aí, né? Então vamos lá, eu construí a water... Ah tá, agora eles vão construir. Então você... Ó, eu não fiz nada, eu não controlo os castores. Você vai, você vai dar ordem pra eles, e eles vão começar a fazer a função deles. Então eu já mandei eles cortarem as árvores, já tão vindo pegando as árvores, eles tão abastecendo aqui. Os outros que estão sobrando estão pegando os troncos conforme os troncos vêm, e estão trazendo os troncos pra construir o resto da cidade. Então eles já construíram aqui uma região de colheita, então eles já vão começar a pegar as frutinhas, inclusive já foi grande parte das frutinhas aqui. Isso é bom, a gente vai acumular berry, vai dar tempo da gente preparar a nossa fazenda. E a gente vai seguir o caminho aqui. Daqui a pouquinho eles vão vir aqui pro canto, e eles vão fazer a water pump, e a gente vai terminar essa missão, certo? Mas tem que esperar. À noite eles dormem, você controla também o horário de trabalho deles, então eles tão trabalhando 16 horas por dia. Eu poderia aumentar isso aqui, mas eu vou deixar assim por enquanto, deixa eles dormirem durante a noite mesmo. Porque também eu não quero galera morrendo de cansaço aí, né? Eu não tenho estoque de água. E existem os pontos de ciência. Os pontos de ciência é um recurso importante no game, não muito fácil de pegar, mas que são importantes porque o ponto de ciência vai liberar novas tecnologias. Então só pra vocês darem uma olhada no tipo de coisa que a gente tem pra fazer aqui com os castores. A gente tem monumentos pra fazer, que ainda não tá liberado na demo, mas dá pra fazer, por exemplo, o monumento do trabalho. A gente pode fazer decorações, moitinhas, a gente pode fazer lazer. Então fazer, por exemplo, uma fogueira pra que eles se divirtam, né? Eles tão começando a sentir falta de água, mas pelo menos eles já se concentraram nisso agora. A gente também controla o número de trabalhadores, então a gente pode, por enquanto eu tô com um trabalhador aqui na fazenda, eu devo aumentar. Fiz a bomba de água, posso seguir o baile, certo? Eu não sei se vai funcionar, talvez mesmo assim não funcione. Ah, eles ainda não fizeram reservatório. Eles tão sentindo falta de água, isso é um problema, cara. Isso é um problema bem grave. Ah, o Small Water Tank tá aqui, eles já vão construir. Eles tão com sede, mano. Eu não lembro se eu precisaria conectar as... Mas eles tão com sede, velho. Isso é bem perigoso. Estão com bastante sede, velho. E eles vão morrer se eu não satisfazê-los logo. Deixa eu acelerar, vamos ver o que vai acontecer. Se eu crie roncou, que bonitinho. Não, sem desativar o tutorial, porque eu ainda tô aprendendo. Eles tão tentando fazer as coisas aqui. Eu tô esperando que eles construam logo o reservatório de água. Ah, eles tão indo beber água, verdade, ó. Mas agora com o reservatório, eu acho que as coisas vão melhorar um pouco. Talvez eles consigam abastecer o reservatório. A sede já meio que... Ih, morreu o primeiro. Morreu um. Caraca, morreu um, chat. Beleza, finalizamos o tutorial. Esse aqui é o básico, a gente tem água e... Mano, morreu um. Eu vou ter que dar um jeito de... Eu acho que eu tenho que fazer um caminho. Pra cá, porque eu vou... Olha, eles pegando os baldinhos de água e trazendo pro reservatório. Eu tinha que ter feito isso muito cedo e eu enrolei, porque eu fui fazer estradinha. Eu acho que a estradinha fez eles perder um pouco de tempo. Mas tudo bem, a gente tá conseguindo acumular pelo menos um pouquinho dos troncos aqui dessa região das árvores. E a gente vai começar a entender quais são as necessidades dele. Eu já perdi castores, né? Isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo, inclusive. Ah, eu preciso, inclusive, aqui. Eu vou aumentar o número de trabalhadores e eu vou começar a planejar a minha plantação, né? Como é que faz isso aqui mesmo, gente? Eu lembro que tinha um botão pra apertar, mas agora não estão lembrando. Plantar. Cenor... Ué, eu lembro que tinha um... Ih, caralho. Ah, isso aqui, ó. Plant crops. Então, eu vou plantar cenorinhas e batatinhas, né? Então, a gente vai colocar aqui as marcaçõezinhas, certo? Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco de cenorinha. Vou fazer cinco de batatinha. Pula, faz mais cinco de batata. Pula, faz mais cinco de batata. Se tem uma coisa que eu não quero que falte é comida, porque eu já tive o trauma da comida uma vez nesse jogo. Talvez a minha bomba de água não esteja no seu máximo. Ah, mas é que ela tá sobrando materiais, sim. Eles não estão sabendo se dividir muito bem pra manter. Bom, tô plantando. Não vou priorizar nada. Vambora. Deixa eles. E eles vão se adaptando. Então, o seu objetivo no jogo é você garantir... Eu tenho muita dificuldade com esses jogos, tá? São os jogos que eu apanho um pouquinho mais. Mas são jogos que você vai entendendo as suas limitações, né? Os seus alcances. E você vai construindo e preparando a situação pra eles. A gente tem uma Builder Flag. A gente vai building patches. Eu posso colocar um negócio de construção. Eu posso colocar... Ah, o jogo ainda não tá em português, né? Aqui a gente vai aumentar a produtividade deles se eu fizer esse negocinho aqui. Deixa eu ver. A gente pode fazer casas pra eles, né? Eles estão dormindo. Eu sinto que eles estão dormindo à noite, né? Eles estão dormindo no relento. Então, eu vou construir aqui. E esse negócio tem uma estrutura que eu consigo construir as coisas em cima. De água. Agora o meu tanque de água tá cheio. Eu vou, inclusive, preparar um segundo tanque de água aqui pra caso a população cresça. As nossas... A nossa fazendinha já tá funcionando ali. Eu posso agora colocar aqui também uma carpintaria, né? Então, um negócio de carpinteiros pra cá. O que mais a gente pode fazer? Ainda não posso fazer o trabalho de metal. Eu preciso já começar a planejar energia elétrica. Sim, isso é importante pra evolução da sua colônia de castores. E também preciso planejar o meu laboratório de ciência aqui. Mas ele vai pedir energia elétrica. Então, eu já vou começar a produzir. Eu posso fazer uma roda de água. Beleza. Tem que ser uma de água mesmo. O caminho vai ser mandar uma roda de água por aqui. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Acho que aqui tá bom. Aqui vai dar, eu acho. Beleza. E a gente vai começar a planejar a fiação, né, queridos? Da questão elétrica aí. Então, a gente vai puxar aqui. Fiação elétrica pros castores e tal. Isso aqui vai recurso embora mesmo. Faz parte. Certo? E deixa eu ver. Inclusive, tem uns negócios aqui que multiplicam os sinais, né, de eletricidade. Eu vou preparar aqui já. Porque a gente já vai começar a preparar também o laboratório de ciências, meus queridos. É isso mesmo. Só que eu não me planejei muito bem aqui só. Então, eu vou ter que deletar umas ideinhas que eu tive aqui. Eu tô deixando o jogo correr mesmo. Porque a demo, no final das contas, vocês vão ver mais ou menos o quanto que a gente consegue evoluir. Tá faltando madeira. Esse aqui tá faltando... É, esse aqui também precisa de energia elétrica. Eu preciso repensar a minha questão elétrica aqui. Minha movimentação das coisas, né? Mas tudo bem. Vamos deixar que eles já estão construindo as coisinhas ali. Eu podia, na verdade, ter feito isso melhor, mas eu não fiz. O que eu vou fazer agora vai ser realmente consertar a cagada, né? Eu caguei, caguei. Vamos ver se eu consigo consertar de boa essa cagadinha daqui. E daqui eu já faço uma curvinha. E eu vou colocar aqui, mais ou menos, isso aqui. Vai dar passagem de eletricidade. Não, a passagem de eletricidade vai ficar aqui. O jogo já dá um predict, né? Mais ou menos, de onde até onde você vai conseguir colocar as coisas. E aqui a gente vai ter uma fonte de energia. Agora eles precisam acumular recursos, né? Que não vai ser muito fácil na questão da madeira, né? Aqui vai ser o carpintaria e vai precisar de eletricidade. Então vamos deixar eles se ampliarem. A comida, pelo jeito, não tá dando. Porque é um pouco assustador, pra ser honesto. Então eu vou mandar eles plantarem mais coisas mesmo, assim. O bagulho tá louco pra cá. Vou jogar bastante plantação de cenoura pra cá. Eu vou jogar também bastante plantação de batata aqui pra baixo. E deixo os fazendeiros focar. Bom, tá bom que ainda não cresceu, né? Mas eu vou tacar comida mesmo. Porque eu tô um pouco preocupado. Porque as berries já estão acabando, né? As frutinhas. Aqui eu ainda teria que subir, mas tá longe da minha cidade. E aí deixar o jogo correr. Vamos ver o que vai acontecer agora, senhoras e senhores. Eu nessa hora aqui na minha primeira cidade eu já tinha perdido. Porque faltou comida, né? Mas não tinha faltado água. Agora eu perdi uma galera de água mesmo. A gente tá com uma criança, 10 adultos. Eu tenho um castor que não tem trabalho, né? Ele está jobless. E materiais, velho. O meu problema está sendo materiais. As árvores já voltam a crescer lentamente. Eles também vão ter as árvores aqui de baixo pra pegar em breve também. Deixa eu ver se eu consigo, por acaso, acelerar também. A paradinha das árvores, mano. Talvez eu consiga colocar uma lumberjack aqui assim, ó. Eu consiga mais trabalhadores na madeira. Vamos ver se eu consigo dar emprego pra esse castor. A gente já conseguiu fazer uma roda. Então a gente já tá girando energia, né? A gente precisa, obviamente, terminar o... Olha que legal que fica, velho. Que legal, né, mano? A gente vai terminar aqui a estrutura e vai seguindo os castorzinhos aí. Engraçado que tem uma casa aqui, mas eles... Hum, é porque já lotou essa casa? Sério, essa aqui também, né? É engraçado eles dormirem fora, mas tudo bem. Eu acho que eles se consideram com um lar independente do que aconteça. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. É, eles não estão passando muita fome, muita sede e tal. Talvez um pouquinho... Não, sono eles estão dormindo bem. Mano, tá indo bem. As coisas estão funcionando a princípio. Eu tô feliz. Vamos ver se a questão da eletricidade vai funcionar. Muito legal, né, eletricidade? Não é bem eletricidade, né? Eles chamam até de power, porque é a força, né? Então é um... A gente tá usando a força do rio pra fazer os nossos produtos funcionarem, né? As nossas coisas funcionarem. Então, por exemplo, isso aqui vai rodar, com certeza, com a ajuda de engrenagens e da água, né? E aqui também. Conceito básico, né? De usar a força da natureza aí pra cima da gente, né? Pro nosso benefício. Aproveitar que eles estão merecendo. E vou deixar já no esqueminha aqui uma lareira. Pra eles poderem aí ter um lugar pra se divertir, certo? Os seus castores estão mais felizes do que nunca. Eu alcancei um novo nível. Nível 4 de high score. Ainda não tenho feature de objetivos pra fazer. Lembrando, são vários clãs de castores, né? Que eles estão prometendo. Vários cenários diferentes. Eu peguei o cenário mais básico. Com o clã mais básico de castores. Até mais de graça. Se você quiser baixar e testar, às vezes vale a pena pra você brincar também. Eu tô focado nesses joguinhos, assim. Porque eu sinto que é uma coisa que muitos de vocês conseguem conhecer, explorar e tudo mais. Eu acho isso muito divertido. Geramos poder pras nossas duas bases aqui, né? Nossa base científica. No jobless. É, acabou. Não tem gente disponível pra trabalhar ali. Eu vou manter o meu foco aqui na alimentação deles funcionando, né? Eles estão ali trabalhando juntos. O meu negocinho ali de lenhador provavelmente deu emprego pra todos. Na verdade, o que eu precisava agora é que eles se reproduzissem, né? Eu não sei se a gente tem uma maneira de aumentar. Eu posso... Sabe o que eu posso fazer? Deixa eu ver. Não, eu preciso só ver se eu tô sustentável, né? Mas materiais oficialmente eu tô conseguindo acumular. Eles não estão passando sede. Me parece que eles não estão passando fome. Se eu não sei. Eles ainda estão, ó. De novo, só nas berries. Talvez eu precise aumentar. Ah, meus castores estão mais felizes do que nunca. Nível 5. Mas eu realmente não tenho ninguém pra trabalhar ali. E eu não quero diminuir o número de trabalhadores. Ah, nem tenho dois trabalhadores na fazenda. Esse é o problema. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Talvez eu esteja falhando novamente, entendeu? E você tá fazendo... Você tá trabalhando, rapaz? Ele trabalha na Builder's Hut. Ele trabalha construindo coisas. O que é aqui é a Builder's Hut, né? Cara, eu vou reduzir o número de trabalhadores na Builder's Hut e ver se assim eu consigo fazer meus trabalhadores irem pra outras funções, né? No caso, eu queria muito que um deles iesse pra Inventor's Hut ali. Eu sei. Eu sei. Tá doendo em mim. Tá doendo em mim. Confia. Eu sei. Tá embaçado. Vocês não estão entendendo nada, né? Porque eu tô aqui cuidando de uma colônia de castores. E o Buddy fez cocôzinho. E aí subiu. Mas tudo bem. Eu vou terminar porque a gente já tá praticamente na reta final aqui. Mano, pior que... Agora tá foda. Porque eu não sei se eles vão se reproduzir. Eu sei que morreu mais um adulto. Isso é um pouco preocupante. Por que que ele morreu? Eu não sei. Por que eles não tão passando sede? Eles não tão... Ó. Dia 1, 9, 1, 5, né? Pina... Ah, aqui ó. A Pina nasceu, ó. Então, beleza. Ah, morreu de idade. Aparece aqui no registro, ó. Jaraya morreu de idade. E nesse meu tempo a Pina nasceu. Eu não sei se tem alguma maneira de eu otimizar o meu ganho de... Usava de mais castores, velho. O que será que eu posso usar pra nascer mais castores? Eu não sei. Bom, tá rendendo a comida, né? Mas eles... Mano, eu ainda tô... Eu tô muito desconfiado que não é suficiente, mano. Eles tão se divertindo, eles tão comendo. Mas eu acho que a comida vai acabar. Água não é um problema. Materiais não são um problema. Mas eu realmente acredito que eu terei problemas. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou deletar essa paradinha aqui. Talvez eu consiga espalhar eles pra outras funções. É isso mesmo. Porque agora... Eu tô com... Tá sobrando tronco, né? Isso não é um problema. E agora eu consegui colocar aqui um cientista. O Ankel Gad está aqui. Produzindo ciência. Pontos de ciência são importantes pra que a gente possa evoluir. Colocar, por exemplo, trabalho com metal e coisas do tipo, né? Você vê que eu gasto pontos de ciência pra fazer as coisas. Então eu gasto 60 pontos de ciência pra... Liberar o Forrester, né? Que planta árvores. Agora, realmente, a minha preocupação maior... Eu não vou mentir pra vocês. É a questão... De ter poucos castores, né? Na ilha, né? Isso me assusta um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir saber lidar. Eu vou conseguir mais uma cabana. Talvez isso ajude. Não sei, velho. Tô com dificuldades. Aqui é pra fazer batata. Trabalho com madeira, metal. Energia. Ciência. Lazer. Decoração. Que eu posso liberar com pontos de ciência. Isso vai ser legal. Vou liberar um negocinho aqui. Vou liberar, vou liberar. Vou liberar pra já mostrar pra vocês a mecânica. Tá acumulando madeira. Mas não tá acumulando castor, gente. E agora? Como é que será que eu faço pra aumentar castor? Eu vou falar que eu não sei. O tutorial não me ensinou. Deve ter um método. Não, com certeza tem um método. Vamos gastar os 20 pontinhos aqui. Pra liberar os arbustos da cidade. Construir mais cabana, né? Então eu vou desbloquear os arbustos. E assim a gente pode dar pontos de aesthetics. Deixar o pessoal mais satisfeito com o visual da cidade, né? Então a gente tem uma maneira aí de manter eles mais felizes. Manter meus castores mais felizes. A comida agora subiu. Eu acho que as fazendas estão sendo suficientes. Talvez eu possa diminuir. Será um pouco da hora de trabalho deles? Talvez. Talvez eu possa diminuir um pouquinho da hora de trabalho deles. Pra eles terem um pouquinho mais de tempo livre. E, né? Reproduzir. Os castorzinhos coelharem. O que é isso aqui? Ah, tá. Porque ainda não construiu o negócio. Daqui a pouco eles constroem. Eles estão descansando. Nenhuma novidade ainda. Não sei se tem algum castor. Alguma castorzinha. Eles estão muito felizes. Eles chegaram no nível 6. O que é incrível. Eu sou um excelente prefeito castor. Tá? Mas tem muita coisa ainda pra mexer. Tem muita coisa ainda pra aprender. Enfim, senhoras e senhores. Esse é o demo. Esse é o básico do jogo. Eles já deram bastante mecânicas pra gente liberar. Então tem coisinhas de lazer aqui. Deixa eu ver. Não. Tem decoração pra liberar. Tem um monumentinho básico por mil pontos de ciência. Tem bastante coisa ainda pra acontecer no game. O que é bem legal. Então, né? O cara que replanta. Fazer o reflorestamento é importante. A gente tem o pessoal que faz engrenagens, né? As engrenagens vão permitindo com que a gente evolua mais. A gente tem como produzir papel. A gente tem como ampliar muito isso aqui. Eu estou nesse momento agora com dificuldades pra aumentar o meu número de castores. Isso aqui eu ainda não aprendi. Mas não deve ser difícil. A gente tem um mapa gigante pra explorar. Tem ruínas. Deixa eu ver se eu acho as ruínas. Aqui, ó. Ruínas. Tem ruínas. Eu não sei do que são essas ruínas aqui. Vou ser honesto com vocês. Mas é coisa pra gente explorar. Pra gente mexer. Pra gente conhecer. Isso é muito legal. É uma sociedade de castores. E castores são legais. Eu queria poder fazer qualquer coisa com madeira. Que nem os castores fazem. Deve ser divertido. Mas a gente vai falando por aqui. Espero que tenham gostado desse jogo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever. Se você gostar do jogo, você pode testar a demo. Ou adicionar ele na sua wishlist. Meu cabelo está um horror. O cabelo é um castorzinho mesmo aqui, ó. Na cabeça. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Espero vocês numa próxima. Um beijinho do Patife. É nóis. Aí, gente. Eu tô curioso. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.